Yeah, esse verse I tem beat the fat that I hate Sabes como é que é? Sabes que eu tô na torcida sempre Torcida do Grêmio Tô sempre nas vossas backs E sinto-me privilegiado pois sou um fã Yeah, não me comparem com esses rappers Esses niggas cantam bosta Tipo noivas recebemos mais propostas Retorno é garantido tipo Floyd tá na aposta Rap não vos curto, não assumo nem vos posta Estragaram isso muitos sem identidade Tô há meses sem lançar, ruas tão a precisar Call me, bem na fleca Conquistar as vossas J-Lo's Levo a baby sem precisar de jogar J-Ho Críticas surgiram, falaram de bloqueio Mas na tua zona eu faço barulho Tipo tiro-teio TRX, superpotência, monopólio Conteúdo inflamável mano, eu tô a cuspir gasóleo Sento diesel no motor Meu bife não é com rappers mano, é com promotor Porque se ele não quiser pagar a gente Vai ter que ativar o agente, cota malota na PEC Cláusulas contratuais e alguém ainda perde os dentes Indiscutivelmente somos os melhores Só tão quente quando gravo o estúdio fica com vapor Eu disse isso sim senhor, tô num carro de senhor Quero money clean, money safe, nada de pinhores Isso é um fogo de outro tipo, não apaga com extintor Posso ser o que eu quiser, só não vou ser perdedor Pra ser rico e feliz, não é preciso ser doutor Tens um sonho vai atrás, o resto é com senhor E se eles disserem que não é possível Mano pega nas palavras, transforma em combustível Num tucote inconformado, porque no game invisível Não reclamem e trabalhem como nós é preferível Sucesso não caiu do céu Muito weak não faz nada e mesmo assim quero troféu Eu acreditei em mim quando ninguém reconheceu Hoje eu passo pelas ruas e levanta um chapéu Desculpem pela demora, eu tava à espera do momento Cada vez o meu é mais um rapper que atormento Cada vez é o que tu vês quando no mic eu entro Cada vez que passo sou parado, sou momento Newton, Newton como é que é? Quando é que o álbum sai meu coda Quando lanço o pipo ou espera tipo tô a mandar notas Pautas ou dinheiro agora escolhe Deus ligou pra mim e disse puto agora colhe Não quero o vosso top no meu corpo isso encolhe Vou matar o game depois o sic vos recolhe boy A comer instrumentais tipo foie gras Tô no madeirense com o canduco a gastar tábua Tô no ferroviário com o martins a gastar ferro Tua carreira dizem estar aos gritos, dê o berro Qualquer niga eu enterro, tu inicias eu encerro Eu sou a shit e o meu estúdio tem o aspecto de um aterro Aterro em Luanda pronto pra fazer qidade Vim vos atrapalho tipo a nossa cota quiade Tão a ver poeira vocês tão no talahadi Eu não quero trégua com esses rappers não sou gandhi Come papi the truth tella Responsável desses putos tenho a tutela Tanto e fracos no seu grupo chamo Tondela Eu não lido com esses cães não sou a cruella Mas sou cruel tipo voo de morte Nigga tu és pequeno ao meu lado tipo um por menor Apanhei covid e houve um tempo que não senti odors Vim com anestesia baby não quero que sintas dores Mano eu tive o Paulo Flores a fazer o acústico de um som Que eu criei de madrugada com o Malbrizzy e o Gilson Eu cantei com a Selma o Ralph de Tafinha e o Latom Latidão por tudo isso foi uma benção Deus é bom Obrigado, obrigado Os meus pés também são gratos Axel Ari Gato Levo pipola à loucura tipo Dani Gato Nunca vais ouvir alguém dizer que o boy é gato Gano pode não ser tudo mas sei que facilita Com ele fazes tudo tipo o gato do Nobita Deus não te abençoa porque tu nunca meditas Eu até rezo pouco mesmo assim a minha vida tá blast Acho que já perdi o número de vezes que mandei saludo para as tuas tracks De Luanda pro Porto uma venha e na drop de mic Tô contigo meu puto, hoje sempre Continua com essa vibe, com essa atitude Principalmente continua a agradar-me com esse teu talento Que, epá, eu já disse muitas vezes Não tá 100%, tá mesmo a 101 Yeah, forte abraço meu puto Muito obrigado meu cota Tamo juntos, you know I got you Let's go Honestamente Tchau 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 Tchau